O presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, se reuniu com o diretório nacional do PPS em Brasília. O encontro é o primeiro após o ingresso do partido na elaboração do plano de governo socialista. Nós, o PPS e a rede, estamos vivendo um momento muito importante de realinhamento de um campo político que tem uma grande responsabilidade e nós estamos aqui com um partido que tem compromisso com política com P maiúsculo, que tem tradição política que precisa efetivamente, nesse momento, ser observada para que nós juntos possamos construir essa caminhada. O governador de Pernambuco defendeu a construção de um projeto para inaugurar um novo ciclo político que possa alavancar o desenvolvimento do Brasil de acordo com os interesses da população. Como é que a gente bota o país para crescer? Como é que a gente contém a inflação? Como é que a gente resolve esse problema da balança brasileira, comercial brasileira? Como é que a gente vai responder a questão da energia no Brasil? Essa que é a pauta real. Como é que a gente vai enfrentar a mobilidade nos grandes centros? Como é que a gente vai melhorar a qualidade da educação no Brasil? E é isso que nós vamos discutir. Discutir, somar forças sociais e políticas em torno dessa pauta e fazer um debate bem tranquilo que possa unir os brasileiros e que a gente possa vencer esse debate. Além das diretrizes da Aliança PSB-Rede e PPS, lançadas na última semana, os dirigentes vão debater a atual conjuntura política e os cenários eleitorais para 2014 em todo o país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto